Olá, pessoas! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz, minha gente. Hoje é dia do surto, o surto veio. Os refrescos vieram porque a Disney liberou finalmente o primeiro teaser do próximo animado deles, Raya e o Último Dragão, que deve estrear em março. Dizem eles que vai ser em março, mas devido aos tempos atuais não dá pra gente ter lá muita certeza. A ideia deles é que esse filme vá pro cinema. Eu não acredito que tenha nenhuma chance dele ir pro Disney Plus, até porque é o único animado da Disney Animation pro ano que vem. Então acho que eles não vão deixar de lançar uma animação nos cinemas. Bom, eu vou deixar pra comentar um pouquinho mais dos detalhes do filme com vocês depois da reação. Mas só pra vocês saberem, a história segue essa personagem, que ela é uma princesa meio guerreira chamada Raya. Ela vive num mundo fictício, é uma versão alternativa da Terra que tem uma vibe meio Avatar, sabe? O Avatar de Lester Bender, então. Onde tem várias tribos diferentes, cada uma tem um elemento, um negócio assim. Mas basicamente é uma princesa inspirada nas culturas aí dos países do Sudeste Asiático. Então tem muitas referências aí às tradições da Indonésia, da Malásia, do Cambódia. Então isso foram alguns, alguns dos elementos, alguns dos países que inspiraram esse filme. Eu tô extremamente empolgada. Eu vi um teaserzinho dele na D23 no ano passado, que é a convenção da Disney. Vamos lá, o teaser tem dois minutos. Ai, eu gosto de coisas longas. Vamos lá. Eita! Ok. Gente, ela... Ela é meio... Não digo ninja, mas ela é realmente... Uau! Ah, um bebezinho! Ah, isso ela é mais novinha. Porque esse... Esse tuk-tuk, que é o... O tatuzinho dela já tá enorme no pôster, né? Ah, meu Deus! Que menenzinho! Gente! É, tá com uma vibe de Moana mesmo. Eu cheguei a comentar com vocês... Ai, meu Deus! Olha essa água! Que ele tinha uma... Ele era meio que uma mistura de Moana com Mulan, na minha opinião. Tudo isso tá sendo coisa nova pra mim. Eita! Quem é aí? Eita! Nossa, que ela vai me encontrar a negra também, né? Que linda a arte! Ai, ela no dia de hoje. O meu nome é Raya. Raya! Em vez de Raya, é Raya mesmo, pra gente chamar em inglês. Gente! Vocês estão bem, gente? Porque, assim... Eu estou prontíssima pra esse momento. Engraçado, assim... O trechinho que eu tinha visto na D23, ele é um pedacinho que não foi mostrado aqui, né? Geralmente, as coisas que eles passam nos painéis na D23 é que nem uma Comic Con. Eles dão um olhar exclusivo pra quem tá lá. Mas que não necessariamente é igual ao que a gente vai ver quando saem os teasers, os trailers e tudo mais. Mas eu amei que ele tem uma pegada bem de aventura numa vibe meio Indiana Jones. O pedaço que eu tinha visto lá na D23 já era ela mais velha também, entrando num outro templo. Nessa vibe também que a gente viu ela mais jovem tendo que abrir as portas e... Gente, eu tô achando sensacional. Tem algumas coisas nesse filme que mudaram, assim, desde que ele foi anunciado no ano passado. Uma delas foi a voz da protagonista. A gente não sabe ainda como é que vai ser a dublagem do Brasil, né? Mas na voz original, quem ia fazer ela ia ser a Cassie Steele. Ela é uma canadense que trabalhou em Degrassi. Eu não tenho familiaridade com o trabalho dela. Mas o tempo passou e poucos meses atrás, eu acho que um, dois meses atrás, a Disney anunciou que a voz tinha mudado. E isso é uma coisa que é muito estranha da gente pensar. Porque não é uma dublagem que a gente tá acostumado aqui. Que a pessoa recebe o filme e põe a voz dela. Não. Lá eles gravam as vozes primeiro e animam o personagem, os trejeitos deles, os movimentos, a sincronia labial. Tudo de acordo com a interpretação do ator, né? Tanto que lá eles chamam de voice actor. É o ator de voz, não é um dublador. O dublador, ele tem que adaptar um trabalho que já existe. Não é uma coisa rápida, assim, sabe? E parece que eles passaram por um processo muito complicado aí, de várias mudanças. E agora quem faz a voz da Raya, da Raya, eu achei muito chique, né? Errou! Não, é da Raya. Vai ser Raya mesmo, adorei. Vai ser a Kelly Mary Tren, da nova trilogia do Star Wars, a Rose Tico. E eu fiquei muito feliz, porque eu achei que o que fizeram com ela no Star Wars foi muita covardia. Não só o ataque que ela sofreu de um monte de gente escrota, mas o fato de que cortaram o personagem dela no terceiro filme. Então, eu tô muito feliz que ela pode dublar uma personagem incrível, que nem a Raya. Bom, não dá pra gente saber tanta coisa ainda, mas pelo menos dá pra gente pegar a vibe do filme, né? Eu falei que me lembrou um pouquinho Pantera Negra. A roupa dela, não sei porquê, a roupa dela mais nova me lembrou um pouco a Shuri. Eu sei que não tem nada a ver, nada a ver. Vou falar, o pedacinho que eu vi na D23, ele tinha um ar um pouco mais dramático, que eu achei que talvez eles fossem colocar. Uma coisa que me lembrou mais a seriedade daquele primeiro teaser do Frozen, que a Elsa ia correndo, tentando entrar no oceano. Eu cheguei a comentar lá com muitos detalhes, bem fresquinha, depois que eu voltei da D23. Esse vídeo vai estar no card aí pra vocês assistirem, aqui ou aqui, que no celular eu nunca sei pra que lado pontar, mas eu acho que é aqui. Errou! E vocês podem ver a descrição completinha lá. Parece que cortaram o personagem, fizeram uma confusão enorme. A história, pelo que estão mostrando aí, né? É que eles têm essas... O que deu pra ver de diferente na história, né? Eles têm essas várias tribos que vivem em harmonia. Por isso que eu falei até do Pantera Negra, porque lá em Wakanda a vibe era a mesma, né? Você tem várias tribos, cada um mantém o seu animal representante aqui. Esses povos, eles convivem em harmonia e tudo mais. Até que uma... A única definição que eles deram disso é uma força sombria ameaça a segurança aí de todo mundo. E aí, então, a Raia tem que ir atrás dessa lenda muito antiga, de uma época que os dragões existiam. E nesse mundo, eles tinham poderes mágicos. O dragão, obviamente, não apareceu. Eles vão guardar pro primeiro trailer. Lá na D23, eles também mostraram só uma sombra dela. Que é um dragão de água. E aí, esse dragão, que vai ter um ar um pouco mais cômico, de uma certa forma, vai ser a Aqua Fina, que vai fazer. A Aqua Fina agora já é praticamente... Praticamente contratada real da Disney. Porque ela também tá fazendo a voz do Sabidão no live action da Pequena Sereia. E tem mais alguma coisa que anunciaram que ela ia fazer, que agora eu não me lembro. Mas, de qualquer forma, vai ser uma personagem muito interessante. Ela vai ter uma forma, vai ser um dragão que não tá tendo acesso aos seus poderes. Por isso que ela é o último dragão. E a única esperança dela é que elas consigam acessar esses poderes aí da Siso pra tentar salvar o mundo. Esses filmes novos da Disney mesmo, eles geralmente têm essa vibe mais de... Não tem um vilão específico, mas uma força da natureza. Já tem alguns filmes que eles estão fazendo isso. No Moana foi assim, no Frozen 2 foi assim. Então, como eles não anunciaram nenhum vilão, eu acho que essa é a nova modinha que a Disney inventou. Já que, graças a Deus, pelo menos, aquela ideia do vilão plot twist acabou. Ai, gente. O Rato adora uma moda, né? Poxa, Rato. Se você podia ir misturando as coisas. Que aí a gente, pelo menos, né? A gente não sabe qual que vai vir. Mas, enfim. Brincadeiras à parte, eu acho que o filme tá muito lindo. Visualmente, vocês estão vendo. Eu cheguei a falar que eu achei surreal o que eu vi. Eu gostei que eles focaram nela mais nova. E eles estão guardando as surpresas mesmo. As coisas que eu acho que vão ser mais emocionantes pro primeiro trailer. Então, fiquem de olho. Já se inscreve aqui embaixo no canal. Eu cubro tudo da Disney. A gente vai começar agora um especial de Halloween. Muito maneiro. A gente vai ter vídeos todos os dias na semana que vem. Se você tá vendo esse vídeo aí quando ele saiu. Então, aproveita e fica por aqui. E a gente vai falar mais, obviamente, de Raya e O Último Dragão. E eu quero saber o que vocês estão achando. Conta aí pra mim o que vocês acharam desse teaser. Se vocês estão mais empolgados pro filme agora que a gente teve um primeiro olhar melhor sobre como vai ser. E é isso. Estou muito feliz. Estou muito satisfeita. E tô aguardando o Raya. Pode vir, Raya. Estamos prontíssimos pra você. Obrigada pelo carinho. Um super beijo pra vocês. Até os próximos vídeos. E não se esqueçam. Somos todos Geraldo. Tchau. Tchau. Tchau.